Então assim, ele tem um único irmão que desde quando a gente se separou, que é o mais velho, que é casado e tem um filho, que quando ele ligou ele falou assim, eu não quero você de contato com a Patrícia, de jeito nenhum. Ele falou, então, você e a Patrícia, e rasgou o verbo, né, não tô nem aí vocês dois, que se matem, eu quero saber do meu afilhado, que é o Gabriel, e dos meus outros sobrinhos, o que você e a Patrícia vão fazer, que se dane, se é um adulto que vocês que sabem, os meus afilhados eu não vou largar. Ele falou assim, se você não parar de falar com os meus filhos, eu nunca mais falo com você. Assim é, há três anos e meio ele não fala com o irmão, porque o irmão não abandonou o sobrinho e o afilhado, vai entender? O cara não escolheu um lado, ele escolheu as crianças. Não, ele escolheu as crianças e sempre deixou, eu quero mais que você se exploda. Se você estiver passando fome, Patrícia, você tem mãe, você não tem mais pai, faz um ano que ele faleceu, mas se faltar algo ao Gabriel, ou pros meus outros quatro sobrinhos, você me liga na hora, na hora. No entanto, um dia eu tava desesperada, porque o pai, o remédio, o Gabriel toma remédio controlado, né, de Ipaquene pra não convulsionar. E o pai não é capaz nem de comprar o próprio remédio, óbvio que eu não vou prejudicar meu filho, ele não mandando. Mandei, quando ele foi me entregar, ele chegou na parte de casa e falou assim, é um remédio. E soltou. Quebrou o remédio. E eu não tinha receita. E no desespero, o irmão dele ligou pra fazer FaceTime, eu falei, meu, tô aqui super ocupada, aconteceu isso, isso, isso. Ele, peraí, ele deu um jeito, lá no Sul, não é daqui, com receita, ligou na farmácia e mandou entregar três vidros pra mim. Então, assim, não é a Patrícia pra ele, é a Patrícia pra ele. É mais uma ex-irmão. São os meus filhos. São os meus filhos. Isso é importante. Esse é o único irmão e cunhada. Isso mostra a humanidade, né? Exato. Esse é o único irmão e cunhada que ainda liga os meus filhos. Caraca. É interessante você falar sobre tudo isso aí, né, porque o que o pessoal destaca mais é os relacionamentos. Acho que o genitor chegou. É, eu vi aqui. Você viu? Tô achando que o genitor chegou. Ele... Não, chegou tarde hoje. Será que vai gravar? Às vezes eu tava com alguma curtição aí, com alguns aguinhos. Sabadão, hein, genitor? É. É os travecão, ó.